Oi, meu nome é Selma, eu tenho 60 anos, eu era bancária, formada em contabilidade, hoje estou aposentada. A minha filha Carolina que indicou esse curso com uma perspectiva de autoconhecimento. Bom, com 60 anos eu penso que eu já sei muita coisa, mas sempre é bom pensar também que a gente nunca é tarde para poder mais alguma coisa. Eu estou em busca de saber quem eu sou, é isso. Eu terminei de fazer esse curso de dois dias, né, sucesso, e a energia que eu estou sentindo aqui é de muita gratidão, de muita felicidade, porque nos últimos 45 minutos eu descobri que eu precisava resgatar a criança que eu era. E a pergunta foi feita, você está feliz? A criança que existe, você está feliz com a sua criança hoje? Não, eu descobri que eu não estava. E eu vou voltar a ser a minha criança que eu deixei lá no passado. Aliás, eu já estou encarnada, onde eu era líder, livre. Crente que eu vou vencer sempre, eu já comecei a vencer, as minhas expectativas foram superadas aqui. Obrigada. 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 Amém.